É isso, assim, eu tenho pra mim que todo mundo que trabalha com som de cinema é em algum lugar um músico frustrado ali. Porque você começa a trabalhar com som tipo, ah, fazer atria sonora, né? Fazer a música pros filmes. Só que aí você entende que existem outras camadas, assim, de som e de que essas outras camadas tem muito trabalho envolvido e muita criação também. Que não é só a música e eu sempre, eu sempre me interessei muito por música e partiu daí a enveredar, assim, pelo som. Mas, como eu disse, também foi uma outra porta que foi se abrindo e as portas vão só se abrindo. Não, eu tenho muitas histórias, né? São como as pessoas chegam ao som. Então, inclusive, não sei se você sabe disso, que a primeira pessoa que fez, pelo menos que eu saiba, né? A primeira pessoa que fez som direto com o Nagra, no Brasil, foi o Arnaldo Jabô. E ele fez Porque Ninguém Mais Queria Fazer. Aquele Maoria Absoluta, que é um curta. Sim. E aí ele fez, foi o primeiro curta feito com o Nagra e aí ele falou assim, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer som. Mas pra mim isso era muito legal, assim, porque isso, na faculdade o pessoal falava, ah, porque ninguém quer fazer som. E ninguém, tipo, ah, tem muita carência de profissionais no som. Sim, 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 sim. E a verdade, e ninguém quer fazer, mas pra mim era muito divertido. E não, é porque assim, na verdade, assim, como audiófilo, eu penso que não é só você fazer som direto, edição, mixagem, equalização, enfim, o que for. Ou você entender de estrutura de canais, exibição, isso é uma consequência. Eu acho que uma das coisas interessantes é porque, assim, isso é uma frase que eu acho que é bem demagógica, né, do Steven Spielberg, que ele fala assim que o filme, ele é 50% o som, né. E eu acho que essa frase é extremamente demagógica, no sentido de que talvez não pra quem tá recebendo, realmente pra quem tá recebendo, talvez o som seja até mais de 50%. Mas quando você vai produzir, a quantidade de pensamento e de, né, tipo, quando você vai fazer, por exemplo, um sound design, né, que é basicamente uma decupagem de som, assim, né, tipo, não se dá tanto, né, parece que o som é meio que essa zona misteriosa, assim, que só as pessoas do som entendem, que ninguém pode... Mas, tipo, assim, pessoas que lidam, tipo, assim, todas as coisas que estão dentro de um filme também lidam com o som. A arte lida com o som, né, a fotografia própria, enfim, ela lida com o som de alguma forma, né, e a direção com certeza lida com o som, o roteiro lida com o som, a edição lida com o som. E eu acho que muitas vezes deixa o pessoal nesse reduto, né, de o som é só o som, o som é a equipe de som. Ah, de som eu não entendo, e tal, mas na verdade não, na verdade, é, é, as pessoas deveriam entender o som de um ponto de partida, um filme, perdão, de um ponto de partida sonoro também, né, e não só de um ponto de partida de imagens. Esses dias eu entrei numa, num site aleatório de uma produtora que dizia, assim, uma frase muito comum, né, em produtores, fazemos histórias com imagens, ou escrevemos histórias com imagens. E eu pensei, pô, isso aí vale pra fotografia, mas você não escreve só com imagem, você escreve com som também, você escreve com outras coisas, né, com elementos que não são só da visão, né. É, principalmente, a palavra na escrita, né, ela tá no som, principalmente no som, né. A palavra, ela é, ela é, ela é abstrata, mas ela é muito mais, mais, é, é, expressada pela fonética, né, pelo, pelo som, assim, né. Ah. É, mas é porque eu acho que o som tá mesmo nesse campo meio misterioso, assim, né, porque ele é imaterial, assim, a materialidade dele... Ele é visível. Ele é visível, e os processos de trabalho com som, de captura, de edição, de mixagem, eles, eles têm mesmo os seus, suas complexidades, assim, e... Eu até digo que a área mais exata do cinema, porque às vezes tem fórmulas, você entender que decibel é logarítmico, não é uma coisinha ou outra, mas... Mas tudo isso se expressa criativamente também. É, pois é, mas isso é só um aspecto, um aspecto que pra mim também não é o mais interessante, assim. Sim, claro. Pra mim é pra onde as coisas apontam mesmo, assim, o que é que as coisas estão dizendo, o que é que as coisas estão querendo nos dizer, o que é que as coisas fazem vibrar na gente. Uhum. É... Que também entram nesse campo mais misterioso e espiritual da coisa. É, mas é importante muito saber dessa materialidade mesmo, do som no set, assim, é isso, assim, a importância de se fazer um silêncio pra capturar o som ambiente depois de um take, assim, e essa é uma responsabilidade que todo mundo deve ter, assim, né? Sim. De entender por que que ele tá fazendo, por que que o técnico tá fazendo isso, e onde é que isso vai ser usado, como vai ser usado. Uhum.